Música Salve salve galerinha do canal Daquilo do Grau, beleza? Começando o vídeo aqui E hoje a gente vai mostrar a bike de novo Acho que é vermelhinha do novo Não tava assistindo filme Eu bloquei a bike de novo Começando Novinho, tudo original Freio original Olha Original Freio que tá com as coisas soltinhas Galera já volta Galera o freio que não tá desarmado Eu fui armar Vamos aqui Vou fazer O negócio que eu passei demais Freio Tá de boa Beleza galera? Aqui o que eu tô vendo Ele quer botar uma buzina gigante aqui Ó galera Tá de boa Nossa Ele quer fazer uma caixinha de suco Vou botar a celular dele aqui ó Quando a gente vai andando Vai nos rolê louco aí Galera Olha galera Podar ali hoje não Não ralou ainda nada Não ralou nada Não ralou nada Não ralou nada Não ralou nada Agora fazendo a comparação das minhas bikes E não Claro Bem maior que a minha Né galera E aí Óbvio Que é maior que a minha Né E Meu meu passador aqui E o dele passador dele é aqui Galera Não tem diferença Tem um pé aqui O meu pedalo já tá todo bagaçado Tá novo É só isso Eu te vou mostrar Não Se gostou do celular Que se você levantar Lava a bola Falou e fui